E a gente muda de assunto, pessoal, essa chuva que caiu nas últimas semanas não foi suficiente para amenizar os efeitos causados pela seca. Em muitas cidades houve racionamento de água e a situação continua crítica. Por isso é sempre muito importante economizar nas atividades domésticas e também comerciais do dia a dia. Veja como isso tem sido feito por algumas pessoas na reportagem que nós vamos exibir agora. Falou em água, falou de economia. Na casa de Dona Nilza é assim. Para evitar o desperdício na torneira e no bolso, a aposentada procura seguir ao pé da letra alguns bons exemplos. Abro a torneira, sabo a louça, deixo um pouco, depois eu abro a torneira na hora de enxaguar e sempre assim aos poucos. E ela não é a única a defender a bandeira da sustentabilidade. Walter criou um sistema de irrigação no comércio dele para reaproveitar a água que sai do ar-condicionado. Por meio desta mangueira, passam por dia dois litros de água que molham a árvore do cabeleireiro. A gente está vendo aí que está faltando muita água, né? Então a gente tem que economizar um pouco. Eu já aproveitei para ter essa ideia para molhar a minha árvore constante, né? Porque tem essas duas orquídeas que estavam secas por causa do tempo. Já aproveitei e molha ela, fica umas oito horas por dia ligado o ar. A chuva que caiu há poucos dias nas regiões oeste e noroeste do estado de São Paulo até que ajudou a melhorar um pouquinho a qualidade do ar. Mas ainda não foi suficiente para amenizar os efeitos causados pela seca. Em muitas cidades, o abastecimento de água continua comprometido. Por isso, a preocupação agora é com o consumo e com práticas inteligentes. Já pensou, por exemplo, em lavar o seu carro sem gastar uma gota d'água? Isso é possível sim. Em Aracatuba, esta empresa decidiu apostar no modelo ecologicamente correto. É a lavagem automotiva a seco, só com produtos específicos. A franquia ainda é novidade na região, mas de acordo com o empresário, vários clientes já estão procurando o serviço, que custa praticamente o mesmo valor de uma lavagem tradicional. O pessoal está aderindo, está vindo, está falando um para o outro, estão voltando os que fazem, estão gostando. É uma questão de consciência também, de sustentabilidade. A falta de água é uma coisa que vai perpetuar por muito tempo. Se a gente não cuidar, vamos ficar sem. É importante realmente cuidar. Estava até gerando uma discussão aqui entre nós no estúdio, pessoal. Todo mundo perguntando, esse tipo de lavagem a seco, será que realmente fica limpo? Eu posso te garantir, eu levei o meu carro lá, estava completamente sujo, inclusive com barro. Eu estou dando esse depoimento porque é importante economizar a água, viu? E o carro realmente, nesse tipo de lavagem que usa uma cera especial, um produto especial, ficou completamente limpo, sem uma gota de água e o melhor, não risca o carro. O Juninho perguntou aqui para mim, o nosso cinegrafista do estúdio, perguntou, mas não fica riscado? A lataria não fica riscada? Não fica, pessoal. Ainda fica com uma camada protetora e o Marquinho até complementou. Fica brilhante como se fosse uma cera. Então vale muito a pena, o preço é muito próximo do que é mesmo a lavagem com água tradicional, lavagem tradicional com água, e o melhor, não gasta uma gota sequer. Existe esse tipo de serviço em vários locais do país, antigamente somente nas capitais e agora está chegando ao interior de São Paulo também.